Os vilões do espaço vieram avisar Músculo total E a raça humana querem liquidar Músculo total Lutadores querem resgatar a paz Com força, agilidade e muito gás Músculo total Músculo total Heróis se uniram à operação De cada planeta e cada nação Intergaláctica é a federação Que controla a situação E cada luta e competição Você verá nesta estação Músculo total Músculo total Rei do planeta Músculo Ganha uma máscara ao nascer Ele é sempre campeão Dando continuação Seu poder não falha Kit Músculo é um doidão Pode salvar o universo Quando não banca o covardão Músculo total Músculo total Músculo total Músculo total Renasce uma lenda Versão brasileira Centauro